Como é que o senhor visualiza a indicação do deputado federal NVR para a direção geral pelo Brasil na Itaipu, tendo em vista que Itaipu é uma grande empresa que tem grandes investimentos em grandes obras? Já houve essa conversa entre vocês dois e como o senhor pode visualizar isso? O senhor acredita que realmente Itaipu possa gerir algum valor aqui para a cidade, para grandes obras? Olha, eu acho que Maringá ganha muito porque a Itaipu é uma grande empresa, uma maior usina do mundo e pelo que a gente levantou, terminou agora o pagamento de um empréstimo grande da época da fundação da Itaipu, que foi 50 anos de financiamento, foi em 73 que começou e que a Itaipu teria em torno de 2 bilhões de reais por ano para investimento. 2 bilhões de reais para o investimento. E evidentemente você tendo um presidente que é de Maringá, é natural que a gente possa apresentar projetos. Então, nossa equipe já está trabalhando no sentido de verificar a apresentação de projetos porque a Itaipu investe muito no Paraná. Por exemplo, a rodovia Duplicação Cascavel e Fósseis, quem está pagando é Itaipu. A Ponte Brasil e Paraguai, quem está pagando é Itaipu. Citando duas grandes obras. No oeste do Paraná, quase todas as obras que tem ali, grande parte delas é com recurso da Itaipu. Então, o que nós precisamos fazer agora é acelerar essa fase de processos, projetos e apresentar. Então, acredito que a cidade, a região e o Paraná, de um modo todo, ganha com a indicação do ENE. Muito melhor que seja um maringaense que tenha relação com a nossa cidade do que uma pessoa de fora que poderia olhar para Maringá de forma diferente. Então, eu acredito que a gente ganha em que pese ele deixar o mandado deputado federal. Porque ele também seria uma pessoa, como deputado federal, muito forte em Brasília. No entanto, nesta condição da força que é a Itaipu, ela é superior a muitos ministérios. Então, eu acredito que a cidade ganha com isso.